Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar sobre como amansar uma calopsita em poucos dias. Já chega curtindo esse vídeo e se inscrevendo aqui no canal se você gosta de calopsita. Um grande erro que as pessoas cometem assim que a ave chega em casa é deixar a ansiedade tomar conta e começar a interagir com o animal imediatamente. Lembre-se que a ave passou por um estresse imenso no caminho até chegar na sua casa. Ela não conhece nada à volta dela, não conhece você. Então ela precisa de um tempo para se acostumar até que você possa começar a interagir. Isso pode levar um dia, dois dias e até uma semana. A única coisa que eu recomendo nesse período, além de trocar comida e água se necessário, é você ficar próximo da gaiola. Não olhe, não fale e, principalmente, não tente tocar a ave. Depois de alguns dias, naturalmente, a ave já vai perder um pouco do medo, vai começar a passear pela gaiola, vai começar a piar, comer e beber e é nesse momento que você vai agir. Normalmente, por experiência própria, esse período dura de um até quatro dias, tá? Em que a ave pode chegar na sua casa e ficar sem comer, sem beber, sem piar, quietinha. Depois que passou esse primeiro período, que a ave já começou a se mexer, aí você pode, sim, começar a interagir. E eu vou te dizer como fazer isso para que você consiga rapidamente amansar a sua ave. Então a primeira coisa que você vai fazer é começar a conversar com ela. Chegue o seu rosto próximo da gaiola, tá? Na mesma altura da gaiola, próximo da ave e fale com uma voz suave. Oi, meu bebê. Oi, Sil. Tudo bem? Como é que você tá? Conversa com ela, fale o nome dela, conte uma história, de uma forma suave. Se você olhar a ave de cima para baixo, se a gaiola estiver mais baixa que você, ou se você falar muito alto ou de um tom de voz muito forte, a ave pode se sentir ameaçada e ficar com medo de você. Então sempre na altura do seu rosto e falando de uma forma suave e baixa para ela não se assustar. Com o tempo, a ave vai se acostumando com você, com a sua voz e vai relaxando. Se ela se aproximar da grade na sua direção, é um bom sinal. Parabéns! Você já conseguiu um grande passo nesse amansamento. E isso é natural para as calopsitas, porque elas gostam de companhia e gostam de interagir. Então se você ganhar a confiança dela com calma, naturalmente ela vai se aproximar de você pela grade da gaiola. Depois que ela fizer isso, você sempre que vier conversar com ela, traga um petisco. Sugestões de petisco que as aves adoram. Um pedaço de milho cozido, pipoca, um pedacinho de folha de couve ou espinafre, giló. Geralmente elas aceitam bem esses alimentos, só precisa de um pedacinho, tá? E isso facilita com que ela veja você como uma coisa boa. Ela já não tem mais medo de você e agora ela está associando você a uma coisa boa. Pode ser que quando você ofereça o alimento, ela recue, ela tenha um pouquinho de medo. Não tem problema. Coloque o alimento ali na grade e fique esperando ela perder o medo, conversando com ela com uma voz que você já sabe, que ela se tranquiliza, que aos poucos ela provavelmente, curiosa, vai se aproximar e vai começar a beliscar aquele petisco. Lembre-se que a mão é sempre por fora da gaiola e a ave está dentro da gaiola. Nós ainda não conseguimos tocar a ave. Nós estamos oferecendo um alimento para ela por fora e para que ela entenda que a sua mão não é um perigo e que sim, se ela se aproximar da sua mão, ela vai ganhar uma recompensa. Se ela ficar com medo, talvez seja o tamanho do alimento, o tipo de alimento, então você não insista. Ou troque o alimento ou volta uma outra hora e tenta de novo. Você então pode deixar ela comer por alguns segundos e mudar a posição do alimento ali na grade da gaiola para fazer ela se locomover e ela entender que toda vez que ela vai na direção da sua mão, você já está até adestrando ela. Sempre que ela for na direção da sua mão, ela vai poder comer mais um pouquinho daquele petisco. Aos poucos, vá conduzindo a ave para a porta da gaiola e deixe a porta aberta. Claro, se a ave não tiver as asas aparadas, sempre com janelas e portas fechadas. E aí, quando ela chegar na porta da gaiola, você vai deixar a portinha aberta e você não vai mais oferecer através da grade. Você vai oferecer o alimento pelo buraco da gaiola. Então, você vai começar a colocar a mão dentro da gaiola, sempre lentamente, sempre de uma forma que não seja ameaçadora. Então, palma da mão virada para cima, oferece o alimento de longe, ela vai começar a pegar, você vai se aproximando aos poucos. E quando ela estiver bem confortável comendo aquele petisco ali da sua mão, você pode, com o dedinho, já começar a tocá-la. Você vai repetir isso algumas vezes. Tem aves que vai aceitar de primeira esse toque, vai, de repente, até subir na sua mão. E tem outras que vão estranhar e vão recuar. Então, depende de cada ave. Se ela recuar, você dá o tempo dela e depois tenta de novo. Se ela não recuar, você pode ir tocando cada vez com mais dedos, mas não exagera muito para não assustar. Quanto mais você repetir esses passos, mais a sua ave vai ficar mansa. Quanto mais você repetir os primeiros passos, melhor vai ser essa relação. Menos medo ela vai ter de você e fica mais fácil os passos seguintes. Então, eu já falei sobre ansiedade aqui no início do vídeo. Vou repetir. Ah, falei com a ave e ela se aproximou da grade. Ah, já vou enfiar um alimento ali para ela. Com calma, tá? Lembre-se que a ave é um animal que é caçado. Então, ela tem medo de tudo naturalmente. Vai conversando. Não deixe a ansiedade passar por cima desse processo porque você pode acabar fazendo com que a ave recue e que fique mais difícil de amansar por conta disso, tá? Crie uma boa estrutura, uma boa relação. E lembre-se que cada animal é um animal. O tempo para que a ave fique mansa depende de uma série de fatores. A idade da ave, se ela tem algum trauma com o ser humano, se ela já foi amansada antes, criada na mão, se o ambiente que ela está é estressante, se tem crianças, se tem animais. Então, assim, dê tempo à ave para que ela se acostume e que ela se acostume com você, tá? Oferecendo esses petiscos, começando a tocar nela, aos poucos, ela vai naturalmente subindo no seu dedo, comendo na sua mão e depois que ela perdeu o medo de mão, você já tem 80% do caminho andado, tá bom? Se você quiser aprender um pouco mais sobre como amansar e treinar calopsitas, vem conhecer o programa ComoCuidarDeCalopsita.com Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vem dar uma olhadinha porque tá muito bacana. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima!